Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 213. Caliço está em pânico porque o casamento já está marcado. Fábio pede para morar com Lourdes e Bárbara para que possa fazer a sua escolha. Heitor propõe a Candoca que os dois unam as suas solidões. Januário nem reconhece Lindinha, mas acaba pedindo-a em casamento. Joana volta para casa. Batista vai até lá e tenta comprar Edmundo. Cornélio manda Candoca dizer aos seus pretendentes que ficou pobre. Dinorá cai de joelhos pedindo perdão a Cornélio.